O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Canar da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. E Jesus disse-lhe, se não vir de sinais e prodígios, não acreditais. Os funcionários do rei disseram, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou, a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam, a febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da Salvação. Glória a vossa, Senhor. Com a missa de ontem, de domingo, da quarta semana da quaresma, nós nos introduzimos nessa quarta semana da quaresma. Que, na verdade, é uma mudança que acontece nesse tempo que nós estamos vivendo. Agora nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus. Porque, até então, como é que nós estávamos vendo as leituras? As leituras estavam falando de conversão, estava falando de mudança de vida, estava falando que nós devemos amar os nossos irmãos, que nós devemos perdoar. Falou-se da penitência, falou-se do jejum. Só que, a partir da quarta semana, nós entramos no Evangelho de São João. E por que nós entramos no Evangelho de São João? Vocês vão ver que, de agora em diante, vai ser João. Todo dia. Nós vamos entrar na Páscoa com ele também. Com uma exceção, que vai ter sexta-feira agora, porque é a festa de São José, o esposo de Maria. Então, é uma solenidade, tem uma leitura própria. Tirando isso, só o Evangelho de São João. Mas por quê? Por que se introduz agora o Evangelho de São João, já que está se aproximando a Páscoa? Porque agora a igreja quer mostrar para nós o que levou Jesus, o que levou as autoridades religiosas daquele tempo a matar Jesus. Ontem nós vimos, né? Que Deus amou tanto o mundo, que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus vem para dar a vida por nós. E como é que se dá essa iniciativa por parte das autoridades religiosas para matar Jesus? É justamente a partir do milagre. É um milagre. Lá no Evangelho de São Marcos, nós vemos o seguinte, no capítulo 3, Jesus cura um homem que está com a mão seca. Logo em seguida, que ele cura, aí os fariseus lá dizem assim, vamos matá-lo. Hoje ele começa com o milagre, mas vocês vão ver que o milagre que vai levar Jesus à morte é o que vai começar amanhã. Aquele paralítico que está lá naquela piscina, que a água está borbulhando, aí vocês vão ver o que é que vai acontecer. Mas vamos partir agora para o Evangelho de hoje para nós entendermos isso melhor. Aqui se inicia falando que Jesus estava saindo da Samaria para a Galiléia. Ele havia feito um milagre lá em Caná, da Galiléia. Ele transformou a água em vinho. Aqui também está dizendo que ele foi expulso de Nazaré porque ele não havia feito milagres lá em Nazaré. Nós vimos esses dias essa passagem também no Evangelho. E agora um oficial do rei Herodes, sabendo que Jesus havia feito tantos milagres assim, e o seu filho naquela condição de já estar morrendo, ele vai atrás de Jesus. Olha, e um oficial de Herodes significa que ele é um pagão. Ele não era um homem assim religioso. Então ele vai no encalço, né? Olha, o meu filho está assim, se eu poderia curar. Aí Jesus usa essa palavra. Agora, se eu não fizer um milagre, vocês não vão acreditar. Olha bem. Se eu não fizer um milagre, vocês não vão acreditar. Então está bom. Aí ele insiste, né? Aí ele diz, está bom, vai. O seu filho está curado. Eles não estavam acostumados a ver uma pessoa falar daqui, faz de conta, né? A distância das duas cidades, entre Cafarnaum e ali, a região de Caná, mais ou menos. Então, daquela região, daqui para Lorena, imagina, ele declarar aqui que o cara está curado e quando chega lá ele está mesmo? Isso ninguém fez até então. Tinha que ter todo aquele rito, né? Chegar perto, colocar a mão, fazer a oração e a pessoa ser curada. E isso não aconteceu. Então, aquele homem, ele teve que acreditar. Ele não tinha outra alternativa. Se ele transformou a água em vinho, então, se ele está dizendo que meu filho está curado, então, está bom, eu vou. E aí o homem vai, mas imagina, essa distância foi gerando nele também muitos questionamentos. Será que está curado mesmo? Será que meu filho está bom? Como será que isso aconteceu? Aí quando o pessoal vem ao encontro que diz para ele, olha, o seu filho está bom? Aí ele perguntou, que horas foi que aconteceu isso? Foi exatamente na hora que Jesus disse, vai, teu filho está vivo, está curado. E ali fala que eles acreditaram, passaram a acreditar. Agora a pergunta que eu vou fazer para vocês, que é para nós também, e que eu sempre falo, e que precisa calar no nosso coração. nós católicos, para continuarmos acreditando e seguindo Jesus, nós precisamos ainda de milagre? se você fizer um pedido a Deus e ele não te conceder esse pedido, que muitas vezes é um pedido material, você vai abandoná-lo? você vai dizer que de agora em diante você não quer mais saber dele? Jesus deixa de ser Deus porque ele não resolveu o seu problema? ou nós somos chamados a caminhar na fé? de acreditar nesse Deus que nós professamos em todos os domingos e nas solenidades, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, eu creio no Espírito Santo. então nós professamos a fé na Santíssima Trindade, nós cremos, mas eu sempre falo isso para vocês, me mostre a Santíssima Trindade, ela está onde? Onde é que está Jesus? Ah, mas você pode dizer assim, está presente na Eucaristia, isso mesmo, ele está, mas naquele pão lá, é verdade? você acredita nisso mesmo? Você crê? Você morreria por essa fé dizendo que Jesus está presente na Eucaristia? Diante dele que você pede e ele não fala nada, não diz nada para você? porque é fácil na hora da materialização da fé, na hora que eu peço, digo, aí acontece, aí é prodígios e milagres, é palmas daqui, palmas para lá e aquela coisa maravilhosa, mas na hora que se pede, porque Jesus ele está fazendo, embora ele afirme, ele está fazendo um questionamento, se eu não fizer um milagre, você não acredita? Não acredita quem? Nele, não é na questão do milagre que foi realizado, mas acreditar nele, nós temos um Deus que é o nosso Salvador e que ontem na leitura falou que ele veio para morrer por nós, Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, esse filho que nós cremos e que os judeus, as autoridades religiosas daquele tempo não acreditaram nele e nós acreditamos, eu pergunto mais uma vez para você, se ele não resolveu o seu problema, você vai continuar acreditando na existência dele? Ou simplesmente você vai entrar numa crise, vai entrar numa questão psicológica, você vai começar a ficar dizendo que é coisa da sua cabeça, que ele não existe coisa nenhuma, porque na hora que você pede, ele não faz para você, é aqui que está a base, não, a nossa base está em acreditar que ele existe, independe dele fazer ou não alguma coisa por nós, eu conheço pessoas que estão na pinda que estão numa situação difícil em que Deus silencia, mas elas estão dizendo eu creio, e não é isso que vai me separar dele, e São Paulo ele já fez esse questionamento também para nós, quando ele fala lá, o que é que vai nos separar do amor de Deus, o que é que vai nos separar do amor de Cristo, é a tribulação, é a morte, é a fome, porque é justamente essas situações mais difíceis que nós vamos passar, e aí a gente fala da tribulação que a igreja vai passar, e é justamente nesses momentos que nós devemos declarar a nossa fé em Jesus Cristo, não é simplesmente na hora que ele faz o milagre, é na hora que ele não faz, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é justamente aí, na hora que ele não faz o tal do milagre que você está querendo, é que você e eu precisamos professar a nossa fé nele dizendo eu creio, porque o que é que é a fé se não acreditar em algo que nós não podemos tocar, não podemos ver, e nem podemos sentir, as pessoas pensam que ter fé é sentir, é tocar e é ver, aí quando não toca, não vê e não sente, entra em crise, e não era para entrar em crise, é que é assim mesmo, agora, fazer ou não, esse ou aquele milagre, é Deus, Ele que decide, não é pela minha força, da oração, de fazer isso, e gritar daquilo, e dizer daquilo, não, vamos fazer, Deus vai, e não sei o que, e olha, eu tomo posse, e tal, eu vi tanta gente tomar posse, e não aconteceu nada, e tomou posse, e se Ele não fizer nada, você vai abandoná-lo? Eu, antigamente, eu só acreditava quando eu via, agora, eu passei a acreditar sem ver, vou caminhando por esse mundo afora, muitas vezes, sem ver nada, mas, acreditando que Ele existe, não por ter materializado alguma coisa, não por ter feito alguma coisa, que na minha cabeça, Ele deveria fazer, porque quem tem que fazer é Ele, no dia que Ele quiser, no momento que Ele quiser também, e da minha parte, eu só tenho que dizer assim, eu creio, eu creio que Tu existes, e eu não vou te abandonar, porque o Senhor não solucionou esse problema, então, está ok, se eu não fizer o milagre, você não acredita? Você deixa de acreditar? E não estou dizendo que Ele não faça, Ele faz, mas é quando Ele quiser, conheço muitas pessoas que estão empolgadas, porque elas estão pedindo e Deus está dando, elas estão dizendo, eu creio, eu creio, eu creio, só meus irmãos que vai chegando um momento que Ele para, Ele fecha a torneira, e aí na hora que Ele fecha a torneira, aí vai se ver se crê ou não, porque é fácil acreditar quando as respostas todas são dadas, mas e quando não dá? Deus nos dê a graça então de sermos fiéis, graças a Deus esses homens aqui que eram pagãos, eles se converteram, o milagre fez com que eles passassem a acreditar, como na nossa vida também, só que para nós católicos, nós caminhamos na fé, todo mundo sabe que Deus já fez alguma coisa na vida de cada um, todo mundo sabe, se eu for perguntar para cada um de vocês, vocês vão dizer, olha, naquele dia Ele fez isso, naquele dia Ele fez aquilo, naquele dia Ele fez isso, porque não tem como Deus não ter feito na vida de alguém, agora só porque, agora, aquilo que você está querendo, Ele não está fazendo, aparentemente, não fez, aí agora você está desanimado na sua vida de oração, já vai na missa assim forçado, e como é que é? Agora que é hora de dizer eu creio, mas aumenta a minha fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Mãe 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 Obrigado.